Creia, Deus está frustrando as expectativas de todos aqueles que queriam te ver derrotado De todos aqueles que eram contrários aos teus sonhos, aos teus projetos Deus está frustrando as expectativas de todos aqueles que estavam torcendo contra você E Ele manda te dizer neste momento que na tua vida a última palavra vem da boca dEle E Ele já te abençoou E só pra lembrar você, aquele que Ele abençoou está abençoado Então toma posse desta palavra porque existe uma bênção sobre você Existe a mão de Deus sobre a tua vida e nenhum mal te sucederá Porque Deus é contigo se você crer, toma posse Confirma nos comentários com teu amém